A gente começa o Balanço Geral dessa semana com a notícia de apreensão de drogas na região leste. No fim de semana, uma denúncia anônima mobilizou a Polícia Militar a apreender quase 20 barras de maconha em uma chácara, isso na zona rural de Alpercata. Tá aqui a reportagem. 18 tabletes de maconha, totalizando 12 quilos e 760 gramas e uma balança eletrônica digital apreendidos. A denúncia anônima indicou com precisão o local onde era a contabilidade e o ponto de distribuição dos entorpecentes. Durante a Operação Êxodo, que acontece na área da 5ª Companhia PM Indy, nós recebemos informações que no distrito de Era Nova, mais precisamente numa chácara, às beiras da BR, acontecia a distribuição de pesos de droga sendo maconha. Haveria, então, no local, grande quantidade da droga. Deslocamos até lá e fomos recebidos pelo caseiro da chácara, que franqueou a entrada da Polícia Militar. Quando foi perguntado a ele se havia algum ilícito no local, o mesmo se demonstrou muito nervoso e informou que a Polícia poderia fazer uma varredura. O espaço destinado à recriação da família, segundo a denúncia, era usado para comercialização de entorpecentes. A Polícia Militar foi recebida pelo caseiro da chácara, que demonstrou um certo nervosismo, mas franqueou a entrada dos policiais, que ao vasculhar o local, encontraram em um ponto específico uma sacola com 18 barras de substâncias semelhante à maconha. Todo o material foi apreendido, o caseiro foi preso em flagrante e levado para a delegacia de governador Valadares. A apreensão foi comemorada pela corporação. Apesar do denunciado não ter, até então, passagem pela polícia, os militares sabiam do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Apesar de ser conhecido no meio policial, não tinha nenhuma passagem por crimes. Porém, ele já era sabido que praticava esse crime de tráfico de drogas há algum tempo. A Operação Êxodo articula ações de repreensão ao tráfico de entorpecentes. Este ano, durante um patrulhamento de segurança preventiva no mês de fevereiro, a PM apreendeu uma mulher com nove barras de maconha e na casa do condutor da moto em que ela estava, mais 100 barras de entorpecentes com a ajuda de um cão farejador. Em maio, uma ação policial terminou com duas pessoas detidas, 15 quilos de maconha e quase 3 mil reais em dinheiro apreendidos na região do bairro Vila Isa. É um golpe muito grande nos traficantes aqui da região, principalmente do município de Alpercata e da área da 5ª Companhia PM Ind. Está aí o Tenente Felipe e toda a guarnição fazendo esse trabalho de tirar de circulação essa quantidade de drogas.